Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo... Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar com você sobre resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são os restos de tudo que um dia já foi parte de um ser vivo, como por exemplo os restos de alimento, como as cascas de frutas ou até mesmo uma folha de papel. Esses resíduos geralmente são mais da metade de todo o lixo que produzimos em casa. Numa cidade como São Paulo, onde cada pessoa produz mais ou menos 1,5 kg de resíduos por dia, representam em média cerca de 3 milhões de toneladas por ano. Atualmente quase toda essa enorme quantidade vai parar nos aterros sanitários, mas não precisaria. Os resíduos orgânicos podem se transformar em adubo por meio da compostagem. A compostagem é um processo de decomposição dos resíduos orgânicos, onde os nutrientes presentes nesses materiais são transformados para que as plantas possam absorvê-los. Como fazer a compostagem nós vamos explicar em um outro Minuto Verde. Até mais! Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Alarga o peito pra poder acomodar Perfect하 A sede de a sede A sede Edo Alarga Facike A Sede